Olha, uma fiscalização ambiental aplica 160 mil reais em autuação numa festa clandestina aqui na capital. Quem vai trazer os detalhes pra gente? Larissa Dourado, na tela. É isso mesmo, Manoela. Nós vamos conversar, inclusive, com o gabinete, chefe de gabinete aqui da AMA, né, Agência Municipal do Meio Ambiente aqui da capital, pra falar mais a respeito disso. Bom dia, Nadine. Conta pra gente a respeito dessas multas que aconteceram, inclusive apreensões de carros, né? São carros de som automotivo. Qual que foi a circunstância dessa poluição sonora, né? Em que circunstâncias também as pessoas devem denunciar essas festas clandestinas? Bom dia, bom dia a todos aqueles que nos assistem. A AMA tem intensificado a nossa fiscalização contra a poluição sonora. Foi acionado o Disque Denúncia por meio do telefone 161, da qual eles informaram sobre esse evento que estava acontecendo. Entrando no evento, a agência, os fiscais identificaram oito veículos, né? Que ali estavam com volumes que extrapolavam os limites, né? Da qual foi feito oito multas, que na somatória, hoje a gente contabilizou 160 mil reais em decorrência desses oito veículos que foram apreendidos. A agência, ela tem intensificado, como eu já informei, a fiscalização e todos esses veículos que foram apreendidos foram deslocados para o pátio da prefeitura, onde os proprietários passarão por um processo administrativo e esse processo administrativo é encaminhado para o Ministério Público para que ali ele possa tomar as devidas medidas que achar necessário. E nessas ocasiões, além dos carros, dos donos dos veículos, né? O espaço em si onde acontecem essas festas, que tem uma perturbação, né? Que perturba o sono, perturba a tranquilidade dos moradores. Também são multados? Como é que a agência, ela fiscaliza também essa questão dos espaços de festas, por exemplo? Nesse caso em específico, os proprietários não estavam no local, mas eles são notificados, a agência vem monitorando esses locais e a reincidência desses locais pode gerar, inclusive, o embargo do local, como a gente já tem realizado em alguns locais, né? Então, não só quem promove, mas também sim, o proprietário do imóvel tem que ter a responsabilidade sobre o imóvel. E aí, então, para quem tiver dúvidas, quem quiser denunciar, na verdade, a questão da poluição sonora, o que tem que fazer para poder ter acesso a vocês? Para poder, por exemplo, pode gravar um vídeo, mandar, tem algum WhatsApp? Sim, a gente tem um telefone de denúncia que é 161, nós também atendemos pessoalmente aquele cidadão que quer vir à agência, a gente faz o atendimento presencial, como também a gente possui um canal de internet pelo site da prefeitura que a pessoa ali pode fazer a sua denúncia. E aí, multa, como é que isso procede? Vocês fazem uma avaliação disso? Tem que fazer um flagrante? Como é que faz a questão de autuação dessas pessoas que cometem esse tipo de crime, podemos dizer assim, que é a poluição ambiental? Sim. Aliás, sonora, né? Desculpa. Sim, os nossos fiscais que estão em trabalho, eles possuem uma fé pública para poder mensurar qual que é o tamanho do impacto ali ambiental, qual que é a gravidade que ali a poluição, no caso sonora, ela está provocando. E esse valor, ele inicia no valor de 5 mil reais, podendo chegar até 50 milhões, dependendo, claro, do impacto que ele gera. Muito obrigada, Manuela. Obrigada, Larissa, pelas informações.